Qual é a balada que você sai do banheiro e dá de cara com isso? É bem louco você voltar no mesmo lugar depois de tanto tempo para tocar de novo que está tudo ao mesmo tempo tem um lado muito parecido do clima das coisas tudo só que a cabeça da gente está tão diferente né tanta coisa aconteceu você tem uma um olhar uma perspectiva diferente assim é legal para caramba e é de se admirar assim coisas que tem uma longevidade hoje em dia né as coisas são tão efêmeras a obra a obra tem esse esquema de ter a porta aberta sempre né sempre teve a porta aberta eu toquei aqui com vários projetos acho que é um negócio de cena autoral e essa coisa toda assim é super emblemático né uma das casas principais disso aqui e o junk dogs assim como outras bandas e são só uma geração próxima do transmissor a gente tem essa pegada meio junk meio vagabundos iluminados que é parte da minha galera mesmo parte de uma turma grande aqui em belo horizonte que está com a obra desde que a obra abriu mesmo que vem dançar e curtir as madrugadas pra gente foi importante tocar na obra foi significativo de verdade convite de participar da celebração dos 20 anos da obra assim a obra também é parte da história dos jequidogs e nós tocando o aniversário de 12 anos da obra com o instrumental que a outra banda do claudão e exigir já estava honra disso mas nos 20 anos um negócio de um convite que deixou a gente muito feliz muito feliz e eu acho que o show hoje foi esse de uma uma sintonia de uma alegria de uma gratidão de uma entrega de só coisa boa cara se maravilhoso que é uma celebração assim eu acho fantástico se eu poder tocar com claudão a essa altura um cara que já porque já tem uma experiência enorme no rock é inclusive um cara muito querido no brasil inteiro assim esse lugar foi feito porque a gente uma banda que não tinha lugar para tocar e um dia a gente ficou de saco cheio e abraçou a causa do faça você mesmo falou assim você não tem lugar para tocar nós vamos abrir um lugar para a gente tocar a hora que a gente que quiser e que todo mundo foi legal possa tocar junto com a gente também aqui nesse lugar seja banda seja dj tal então assim o primeiro show que eu toquei aqui na obra foi no primeiro dia da obra foi o instrumental o primeiro show do instrumental tocamos aqui com os negras com ratones com juremas com muita encaralhada reverber stars e tal mas hoje tocar com dead pixels pra mim foi uma experiência muito legal porque o rock não parou saca todas essas bandas que eu falei que eu participei dela já acabaram mas eu não quero acabar eu não quero parar de tocar rock eu vou continuar até no dia que morrer e aí fazer esse show com dead pixels hoje no dia de 20 anos da obra que é uma banda nova que a galera que toca comigo sim era muito júnior quando a gente abriu aqui saca isso pra mim um muito prazer assim indescritível e eu tenho saudade de todas as bandas com que eu toquei aqui e eu tenho orgulho danado de estar tocando aqui hoje com dead pixels porque é continuidade e aí 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 O que é isso?